O programa Saiba Direito aqui na Rádio Armazém, o programa mais Fodax, da rádio mais Fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim, você poderá acompanhar este programa pela rádio, se você estiver ouvindo pela rádio, você também poderá assisti-lo pelo canal Saiba Direito no YouTube. Para manter o alto padrão da Rádio Armazém, nós só trazemos, nós só entrevistamos, nós só conversamos, só damos voz e espaço para pessoas de altíssimo nível e que tenham muita coisa a somar. Hoje falaremos sobre alienação parental, mais uma vez, mas com um enfoque mais sociológico, valores sociais que alimentam a alienação parental. Falaremos sobre a campanha de combate à alienação, campanha em defesa da lei da alienação parental, a campanha A Lei Fica, o movimento Filho Não é Mobília, com Marco Leopoldo Maciel, filósofo, cientista político, sociólogo, um amigo do saber, um amante do saber. Marco Leopoldo Maciel é um dos líderes do movimento ativista contra, desculpa, em defesa da lei da alienação parental e hoje ele trará um enfoque filosófico, sociológico e político também. Antes, lembro que o programa Saiba Direito da Rádio Armazém conta com o patrocínio de Sky, rede hoteleira Sky, se você for para Gramado, Canelo, Caxias do Sul, a rede Sky é a opção mais inteligente, é onde eu fico quando vou para a serra. Clínica Pellini, clínica de reimplante capilar Pellini. Telefone 3199-181-3869, eu sou o cliente da Clínica Pellini, ponho a mão no fogo, se você for para a Clínica Pellini e não gostar do atendimento, me avise, me avise porque aí será expulso do meu programa, mas isso não acontecerá porque eu ponho a mão no fogo por eles. E se você for investidor imobiliário, se quiser comprar imóvel, vender imóvel, alugar algum imóvel, Golden Imóveis, eu sou investidor imobiliário e eu confio na Golden Imóveis, ela tem a exclusividade da gestão dos meus imóveis. Telefone 51-30-72-2090. E agora sim vamos dar voz, vamos ouvir Márcio Leopoldo Maciel. Márcio, tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem comigo? Tudo bem. A quantas anda, e primeiro nos situa a quantas anda o andamento da lei que pretende revogar ou modificar ou alterar a lei da alienação parental? Bom, o projeto de lei foi votado na Câmara nos últimos momentos, no apagar das luzes de 2021 e agora ele vai para o Senado. Como nós estamos no recesso, ele está parado, mas ele vai ser votado no Senado. A gente não tem ainda um conhecimento preciso de o que pode acontecer. Tanto pode acontecer por ser ano eleitoral, dependendo da relevância da matéria e do grau de divergência que houver, essa proposta pode ficar congelada lá no Senado por muito tempo, principalmente por ser um ano eleitoral, como pode ser que ele seja aprovado no começo dos trabalhos agora, quando retoma o Senado e a Câmara. Se não houver uma resistência muito significativa, ele é possível que seja votado rapidamente, como veio da Câmara. A gente não tem ainda o feeling, até porque estamos no recesso, a gente não conseguiu fazer ainda essa captação do feeling, do sentimento de como está o Senado em relação à lei. Se ela vai ser mantida, as alterações feitas na Câmara, se elas serão mantidas ou se o Senado pretende alterar alguma coisa, se vai rediscutir a matéria. Algumas semanas atrás eu conversei com o doutor Murilo de Andrade e estávamos falando sobre as alterações, imaginando a hipótese dela ser aprovada nos moldes que está, imaginando a hipótese do Senado aprovar o texto da maneira como recebeu da Câmara dos Deputados. Ali nós destacamos, o doutor Murilo e eu também destacamos algumas alterações, como a questão de falsas denúncias, questões sobre a afronta ao princípio do contraditório e questões relacionadas à alteração de endereço. A mãe, a mãe não, desculpa, alguns dos genitores, na maior parte das vezes a mãe, mudaram de endereço, levando o filho junto. Qual é a tua opinião sobre isso? E se possível, deixe essa última, a questão do endereço, por último, se possível. Olha, eu considero que as alterações aprovadas na Câmara são muito negativas, porque elas esvaziam completamente o espírito da lei. E principalmente essa questão da mudança. Eu acho que a mudança, a gente pode ter uma interpretação dessa alteração como uma negação do supremo interesse do menor. É o retorno à ideia de que a criança é um objeto, é um pensamento do direito, digamos, no meio do século passado, que a criança era um objeto de posse dos pais, não exatamente um sujeito de direito. E que, portanto, o guardião ou o proprietário da criança fazia o que quisesse com ela. É um retorno à ideia de que... E aí, uma ideia que perdurou por muito tempo, que foi rompida com o Código Civil de 2002 ou 2001? 2001. 2001. Que dizia que a participação de ambos na vida da criança era o ideal e não apenas a guarda unilateral com outro. Eu penso que há um retorno a esse ideal nessa votação. Inclusive, tem uma parte, a gente falou das ideias e tal, tem uma parte ali que fala de que fala da paternidade, a maternidade, não me recordo exatamente a expressão, mas é responsivo, responsável, que me parece uma... Que fala do abandono afetivo, né? Isso, que fala do abandono afetivo, que me parece ser o ponto fundamental dessa alteração, que ela meio que tenta criminalizar, no sentido retórico, a paternidade. É quase como uma catarse, essa alteração legislativa é catártica em relação aos pais. Mas ela critica a paternidade. Mas a lei não fala. A lei não fala. Não, mas ela é claramente baseada naquela ideia de que os homens abandonam os filhos e que há um ranço nesse novo texto, que me parece muito claro, há um ranço, tanto que, bom, ele parte da ideia que a criança vai ficar com o seu guardião, que existe um guardião e que, como a nova legislação fala muito em violência doméstica e fala muito em violência psicológica e nós temos uma legislação hoje que é voltada para a proteção da mulher, se subentende da legislação que, claro, eu entendo que vocês têm uma interpretação diferente, mas a tendência é que se a mulher é que fizer uma falsa denúncia ou algum comunicado de violência psicológica e tal, ela consiga afastar o pai, o pai seja visto como alguém prejudicial. E esse foi um discurso feito pelas deputadas que aprovaram a alteração. Era um discurso fortemente carregado no discurso feminista do odierno, o atual discurso feminista. Não sei se tu quer falar disso agora, a gente poderia... A gente pode entrar, eu gostaria até de que tu fizesse um comentário, Marcio, sobre os valores sociais. Por que que eu estou te dizendo isso? Por que que eu falo isso? Existe um senso comum, ainda arraigado na nossa sociedade, de que a obrigação de cuidar dos filhos é da mãe, que lugar de... Antigamente se dizia que lugar de mulher era na cozinha. Décadas passaram e a sociedade evoluiu, graças a Deus. Perfeito. Mas parece que ainda não se... A sociedade ainda não se despiu deste ranço. Por que que eu digo isso? Um diálogo que eu tive com um amigo, que é apoiador da causa de combate à alienação parental, descrevendo falando de uma determinada pessoa, dizendo, ah, porque eu falo de tal, era casada, tinha filho, conheceu um cara, se apaixonou por um cara, e aí a parte que eu acho grave. Aí ele abandonou os filhos com o pai para ir morar em outro estado com o novo companheiro. Ou seja, é possível a mãe abandonar os filhos com o pai? Aos meus olhos, não. Mas a sociedade nem entende isso. Se o cara, se o homem sai de casa para viver contra a mulher, ele saiu de casa para viver contra a mulher, deixando os filhos com a mãe. Mas se a mulher faz isso, aí ela abandonou os filhos com o pai. E aí a alienadora, a mulher, digamos que a mulher pratica alienação parental. Mas olha que encruzilhada. Ou ela pratica alienação parental, ou ela ouve desaforo da sociedade. Comenta isso, por favor, Marcio. Eu acho que nós estamos retornando com a política, e a ideologia hoje presente, ela está retornando a essa ideia de que a mulher está voltada para cuidar dos filhos, e que o seu papel é cuidar dos filhos, e que o mais importante para ela é a maternidade. Digo isso porque, logo depois que foram feitas as alterações na Câmara, eu escrevi uma carta aberta aos conservadores e progressistas, e eu dizia que vigorou no Brasil, de 1990 e poucos até recentemente, uma espécie de consenso entre conservadores e progressistas, que era o seguinte. A mulher vai deixar esse papel de dona de casa, de esposa, de mãe, e ela vai fazer o que ela puder fazer, o que ela quiser fazer, porque ela é livre. Ela não vai mais ser limitada por uma imposição social. Tanto conservadores quanto progressistas acreditaram nisso. Os progressistas queriam liberar a mulher, então passaram a defender a guarda compartilhada, a participação dos pais, a ampliação da convivência. E os conservadores viram nisso uma maneira de manter a família de alguma maneira unida. O pai participando da criação dos filhos, porque antigamente, quando se separava, o pai era excluído e iria viver a sua vida separado. Nós tivemos vários problemas em relação a isso. Há várias pesquisas que mostram que a criminalidade aumentou por conta da ausência da figura paterna. Então, havia um consenso que conseguiu aprovar, em 2008, a lei da guarda compartilhada, em 2010, a lei de alienação parental e, em 2014, a lei da guarda compartilhada. Não é pouca coisa. Nesse período, foram todos esses movimentos com votos de conservadores e de progressistas. Esse movimento foi comandado pelo governo anterior, o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, e tinha essa ideia universalista, uma ideia de que pai e mãe são importantes na vida da criança. Eu acho que nós estamos vivendo hoje a ruptura desse modelo, porque há o predomínio, tanto entre conservadores quanto progressistas, da ideologia de gênero e do identitarismo, que é um termo que se usa muito nos Estados Unidos e chegou aqui, que é a ideia de que existem coletividades, que a sociedade é feita por uma luta de coletividades. Por exemplo, as pessoas entendem esse exemplo facilmente, os brancos oprimem os negros, ou, digamos, os negros oprimem os brancos. Há uma luta entre essas duas coletividades. Uma polarização. Uma polarização. Uma polarização de uns contra os outros. Isso. E aí a mesma polarização existe entre homens e mulheres, sendo o homem o vilão e a mulher a vítima. É sempre uma instância desse jogo, é sempre uma instância dessa hierarquia. Alguns usam a expressão patriarcado para descrever isso. Então, tudo se resume nessa narrativa contemporânea ao patriarcado. Tudo se resume à imposição do homem. E aí, paralela à ideia de que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, a mulher tem que fazer o que ela quiser, ela pode, por exemplo, a política, complementando o teu ponto, a mulher tem que ficar com os filhos porque é uma imposição social. Havia um discurso contra isso. Não, a mãe pode deixar os filhos com o pai e ir para onde ela. A política pensava assim. Guarda compartilhada. Contra alienação parental. O pai pode ficar. Hoje começa a haver uma resistência a isso porque começou-se com esse discurso de que o homem é tóxico, de que o homem tem um defeito, de que ele tem um problema e que o exercício da paternidade é contra a mulher. Se você, as pessoas que forem ouvir o discurso das deputadas, não só das deputadas como da ministra Damares, vai ver que o homem é visto com desconfiança. Ele abusa psicologicamente da mulher. Então, quando ele pede a guarda compartilhada, que antes era visto como bom, não, este homem quer cuidar, agora ele está fazendo isso para prejudicar a mãe. Agora ele está fazendo isso para impor o patriarcado. Ele quer controlar essa mulher. Então, há uma rejeição de toda essa filosofia, dessas ideias sociais que nos trouxeram até aqui. Há uma rejeição, inclusive, da guarda compartilhada no projeto de lei. Como vocês bem comentaram, eu assisti ao programa com o doutor Murilo, as falsas denúncias, os processos criminais que foram abertos por um ou por outro genitor, podem viabilizar a guarda compartilhada. É uma noção de que a criança não só é o problema do patriarcado e dessa visão negativa em relação à masculinidade, aos homens, como é o retorno, como eu disse anteriormente, a ideia de que a criança é um objeto que é um objeto também... É uma cultura adulto-centrista, né? Exato, exatamente. É uma cultura adulto-centrista, em que a mulher tem que ter prioridade. Esse é o ponto. Fechamos aqui. A mulher tem que ter prioridade porque ela entende melhor disso, ela sabe disso. A criança é dela. O pai é tóxico, o homem é abusivo. Mas, Márcio, hoje um casal tem um filho e a mulher resolve se separar porque ela se apaixonou perdidamente por um outro homem e ela vai morar em outro estado com esse outro homem e ela opta em deixar o filho com o pai. Ela não sofre uma punição social? Ela não sofre um preconceito social? Sim, e eu entendo que se havia antes uma oxigenação em relação a essa atitude dessa mãe, eu acho que vai haver menos. Nós estamos caminhando para o retrocesso, me parece, em relação a todo esse arcabouço moral que nos trouxe até aqui. Porque a ideia é que a mãe é a pessoa ideal para cuidar. O CNJ liberou recentemente uma... Como é que foi a expressão que eles usaram? Era uma recomendação que é para levar em consideração as questões de gênero. E o que são as questões de gênero? É o que eu acabei de falar. O patriarcado, a masculinidade tóxica, o homem opressor. Então, qual era o discurso das deputadas em relação à lei de alienação parental? Das deputadas de esquerda, e das deputadas de direita, e do governo. Que o homem usa a lei de alienação parental para impor o seu controle sobre a mulher. E que, por isso, essa lei tem que ser revista, ela tem que ser repensada e esvaziada. O homem... Aí se dizia... E aí eu acho que é uma parte ingênua desse pensamento, de quem desconhece como funcionam as varas de família e tal, que parece que se existe uma Maria da Penha, por exemplo, uma medida protetiva contra o homem, significa mesmo que ele é agressivo, que ele é violento. Eu acho que as pessoas romantizam isso. Por que romantizam a mulher? Porque há um retorno à ideia de que a mulher é uma... E aí parte dos conservadores parecem pensar isso. O conservador que tomou conta do debate público hoje, ele não é o conservador que nos Estados Unidos hoje está rejeitando o identitarismo. Ele é o... E que defende aquela visão universal anterior, né? De homem e mulher mais ou menos igual. Mas se os homens agora disserem o seguinte... Mas, Marcos, se os homens agora disserem o seguinte... Tudo bem. Vocês mulheres... Digamos que fosse possível. Se vocês mulheres é que vão ficar com os filhos. A gente se separa e... Ok, vocês acham que a mãe tem que ter preferência? Então é preferência de vocês. A gente vai ver os filhos quando a gente se separar em finais e semanas alternados e está ótimo para nós. Isso não vai trazer esses severos prejuízos para a mulher também? Acho que sim, mas por isso que eu falava dos conservadores. Eu acho que parte dos conservadores entende que o papel da mulher é ficar em casa cuidando dos filhos. E o papel do homem é ser um homem provedor. Só que o movimento que defende isso é justamente aquele que pretende defender a mulher. É aquele que são mulheres lutando por outras mulheres em movimentos com uma pauta feminista, querendo que a mulher seja sobrecarregada com cuidado com a prole. Eu acho que é a parte contraditória disso, mas talvez o que elas pensem é que o homem... É que não serão todos os homens, só os tóxicos, que são quase todos. Não, e que ele pode ser o provedor. Eu acho até que um ponto interessante esse, porque é o seguinte, me parece que a noção é o seguinte, olha, esse pai, por ter sido acusado de algum abuso, alguma coisa, ele não é bom para a criança. Então ele vai ajudar a financiar uma creche, uma escolinha. O Estado vai criar uma escolinha. A mãe vai poder deixar uma escolinha na escolinha. Há um incentivo hoje também para a ruptura da família. E aí eu diria que os conservadores, se eles estão preocupados com a família, eles não se deram conta de que esse discurso contra a paternidade, contra os homens, ele era também de ruptura da família, de esvaziamento da família. Antes, eu acho que perceberam que não é preciso mais do homem para cuidar dos filhos, para a mulher se emancipar. Ela pode se emancipar e ser uma mãe solo, sem a figura paterna. Entendo que parte do movimento feminista hoje adotou esse discurso. Antes, elas queriam que o pai ajudasse a criar. Agora, se não, você é dispensável também. Nós não precisamos de você. E por isso, os discursos... E aí a pessoa diz, mas onde é que está esse discurso de masculinidade tóxica? Eu diria, está na propaganda da Gillette, está na propaganda da Bolachinha. Veja como é popular. Aquele biscoito fez agora uma animaçãozinha para educar crianças, falando de masculinidade tóxica, falando de como os homens precisam se reformar, ser melhores, deixar de fazer todas aquelas coisas horrendas. Está nos filmes da Marvel, está nos filmes da Disney. Isso é cultural, isso está na elite cultural, na elite de pensamento. E isso se reverte nas ideias políticas, na elite política. Algumas pessoas, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, sustentam que existe uma diferença biológica. Eu não estou reproduzindo argumentos traceteiros. Eu não estou dizendo que eu defendo. Mas existe uma diferença biológica que faz com que a mãe seja mais preparada biologicamente para a cuidada dos filhos, mesmo após, não estou falando na amamentação, estou falando de crianças de 4, 5, 6 anos, segundo algumas pessoas haveria essa diferença. Outros dizem que não, que isso é uma questão meramente sociológica e cultural. É cultural. É cultural e tem trabalhos que mostram isso. E tem trabalhos que o Varchar, que é um pesquisador que eu gosto muito de ler, tem trabalhos que mostram que a relação da criança com a mãe, existe toda aquela ideia da teoria do apego, que a criança se apega à mãe, ao cuidador. Isso tudo hoje já está superado na psicologia. Os modernos estudos dizem que a criança estabelece vínculos com mais de um cuidador, geralmente com o pai e com a mãe, com as pessoas próximas ali, e ela se torna dependente dessa relação, no momento de desenvolvimento, ela precisa de ambos para se desenvolver. E há outros pensadores mais ligados à psicanálise que veem o pai, a figura paterna, como aquele que rompe a relação da criança com o pai e apresenta a criança com a mãe e apresenta o mundo para a criança, deixando a criança se machucar, caindo o balanço. Então, a coisa mais de desbravar o mundo para a criança adquirir a sua autonomia. Então, são duas vertentes para dizer que... E aquela questão, por exemplo, do abandono afetivo, não estou falando do comentário preconceituoso que acusa uma mulher de abandonar o filho com o pai. Não é disso que estou falando. Estou falando da negligência, da postura negligente. Não conheço nenhum dado estatístico que diga que é mais prevalente em homens do que em mulheres. Mas existem notícias, existe uma repetição, e eu tendo até a concordar que talvez haja um fundamento de ser mais comum o homem negligenciar afetivamente o filho do que a mulher. Mais comum é uma regra geral. Não falta também aí, digamos, um movimento de valorização dos pais? Porque muitos ainda pretendem, ainda entendem, ainda acham confortável. Vou ali, pago a minha pensão, que pode ser alta ou baixa, deixo com a mãe e estou para a bola. E esse cara não alimenta o movimento de alienação parental? Eu entendo que havia uma ruptura com essa realidade. Que era todo o discurso, digamos, das mais feministas. Se você ouviu o discurso de uma mulher mais velha, uma feminista da velha guarda, ela vai incentivar a participação do homem, ela vai dizer que tem que cuidar, ela vai dizer que... Ela vai combater a alienação parental e o abandono da mesma maneira. Esse discurso vem sendo abandonado, infelizmente. Havia a ideia de valorizar a paternidade, de valorizar a participação do homem, incentivar socialmente para romper com essa ideia instaurada nas meninas de que o filho é delas e a ideia instaurada nos homens de que eles não têm nada a ver com isso. E que, portanto, a criança fica com a mãe, eu me separei, eu pago a minha pensão, vou lá para... Só que também culpam muito os pais. Ontem eu conversava com uma advogada, falava sobre isso, culpam muito os pais por algo que foi feito pela própria cultura, pela cultura na psicologia e no próprio direito, que dizia que a criança tinha que ficar com só um e que ela tinha que ficar com aquele que melhor sabe cuidar, que era a mãe. E que relegou aos pais. Talvez não tenha sido os pais que decidiram ver os seus filhos no final de semana. Muitos aceitaram isso. Lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, os pais que, quando se separavam, passavam a visitar os filhos quinzenalmente, nos finais de semana alternados, e diziam, bom, não é o que eu quero, mas esse é o certo. Nós educamos umas duas gerações a ver o seu papel social como homem, como pai, era esse. Aí nós começamos a deseducá-los nisso. De 2000 para cá, nós começamos a dizer para os meninos que eles têm que cuidar, que eles têm que participar. E esse é o ponto, sintetizar o que eu quero dizer, que é, tanto os progressistas como os conservadores estão dizendo que os meninos são inadequados. Há um discurso de ranço, de má vontade com os meninos. Eles são problemáticos, defeituosos, agressivos, incorrigíveis, precisam ser reformulados. Há um discurso de ódio contra a masculinidade, inclusive contra coisas do modo de ser do menino mesmo. As brincadeiras mais agressivas, o ser mais pujante ou mais extrovertido. E isso se apresenta nas políticas públicas que temos hoje. Nas varas de violência doméstica, existe um número muito grande de acusações de violência psicológica com fundamentos muito vagos. Houve uma violência psicológica por causa de tal ato que é muito discutível. Você teria algum exemplo, alguma coisa a falar sobre isso, a discorrer sobre isso? porque me parece que, e é coisa que você me corrigisse, ou que você complementasse, que em havendo algum conflito, a mulher voltou a ser o sexo frágil. Mesmo em situações em que o conflito não envolve força física. Sim. A Camille Paglia comenta muito isso. Ela disse que quando ela chegou na universidade, na geração dela chegou na universidade, havia uma diferença. Os meninos podiam voltar a hora que eles quisessem para a fraternidade ou para o prédio onde dormiam e tal, e as meninas tinham que voltar às dez da noite a assinar um livrinho porque o pai, porque a instituição era responsável pela pureza das moças, inclusive por cuidar delas. Quando elas começaram a reivindicar a liberdade, as instituições diziam não posso porque você come o risco de ser estuprada, de ser agredida e tal, nós não podemos liberá-la. E a Camille Paglia e outras daquela geração, feministas históricas, diziam não, nós queremos arriscar, permita-me, correr o risco, mas é o preço da liberdade, a gente vai correr o risco, mas vai voltar a hora que puder voltar, vai, e teve toda essa geração das mulheres, mercado de trabalho, vou ter filho solteiro, enfim, toda aquela coisa. E hoje a Camille Paglia diz com certa surpresa e tal, ela é uma figura bastante relevante da produção de ideias, que há um retorno à ideia de pedir para o Estado proteger as mulheres, tratando as mulheres como crianças infantis. A criança infantis é uma redundância, mas assim, como seres infantis, como pessoas frágeis. Por isso, a ideia do predomínio intelectual da violência psicológica. O homem, ele manipula, sendo que, olha que curioso, nós temos dados que indicam que quem mais comete violência psicológica são as mulheres. Existem pesquisas sobre isso, que dizem que violência psicológica em relacionamento é um tipo de violência mais comum de ser perpetrado pelas mulheres. Os homens são da violência física, de bater, de agredir, e as mulheres de fazer jogos, torturas, greve de sexo, afastamento da família, é muito comum, você não vai mais com sua mãe, você não vai mais conviver com seus irmãos, aquela coisa, chantagem emocional. Os homens são greve de sexo, existe na pauta feminista, que acusa os homens de agressão, de mau comportamento, de praticarem coação moral para obrigarem suas esposas e companheiras a manterem relações sexuais. É uma variação dessa ideia de que o homem, que a relação entre homem e mulher não é uma relação de iguais e que o homem se sobrepõe intelectualmente e fisicamente no relacionamento. mas aí é que está dentro da pauta feminista, estou fazendo o contraponto, não estou dizendo que eu concordo com isso, mas em havendo um casal e a mulher não estando disposta, não está querendo manter relações sexuais e o homem pratica em torta a cara, reclama, briga, se altera, não estou falando de coação física, mas estou falando disso. isso não alimenta um pouco a pauta feminista, assim como você falou da greve de sexo no casamento? Exatamente, era o ponto que eu estava... Ambos extremos, onde tem má fé, está errado, seja o homem, seja a mulher, seja quem for, não é assim? Há uma tentativa de deslegitimar o homem em qualquer pauta que ele possa ter, porque ele nunca pode ocupar a posição de vítima em situação alguma, ele sempre é o opressor, essa é a característica do discurso identitário, existe sempre uma vítima e a vítima é sempre ela, se ela não é a vítima você não entendeu, se você não enxergá-la como a vítima você não entendeu a questão direito, se você ficar pensando e pensando, você vai arrumar uma desculpa e aí a gente vai para questões mais radicais, que é, imagino que você tenha visto o filme da Matsunaga, que é um filme que diz que ela fez o que fez porque ela sofria violência psicológica, então, na verdade, a culpa não é dela, a culpa era do homem que morreu, que foi assassinado por ela, escortejado, inclusive. Esse é o discurso do identitarismo, a essência do movimento é reduzir a realidade a dois, ao maniqueísmo, aos pares, aos polos, opostos, o mal e o bom. O Elie Vieira, que é um cara bastante conhecido no debate, é um pesquisador, ele escreveu um tweet que vem ao encontro do que tu sessas, ele escreveu o seguinte, importante texto, vou ler aqui, importante texto da Bruna Frascola sobre como o feminismo junta conservadores ingênuos e militantes extremos em tratar as mulheres não como seres humanos adultos, mas como donzelas em apuros, é o donzelismo estrutural. ele escreveu isso em relação a um artigo que ela escreveu na Gazeta do Povo, a Bruna Frascola é colega minha de filosofia, ela escreveu por que Bolsonaro aprova leis anti-família? E aí ela dá uma interpretação parecida com a minha, porque há uma submissão também de um governo que se diz conservador e tal ao identitarismo, a ideia de que há polos, que o homem é mal, que a mulher é boazinha e é a vítima, que o homem opera violência psicológica, enfim. E parece não haver uma saída para isso, porque é politicamente incorreto lutar contra isso. Se você disser que está errado isso, você, te dou um exemplo, que são manifestações disso, no cinema, nas HQs, na cultura pop mesmo, está vendo esse debate, o mesmo debate. Foi feito um filme com os caça-fantasmas, não sei se tu chegasse a ver isso. só com mulheres, só com mulheres. E o filme era uma porcaria, o filme era muito ruim, mas a diretora do filme disse que por ser com mulheres, todos deveriam ir ver o filme. É uma obrigação ver o filme, porque é um filme com mulheres, mulheres são protagonistas, não importa se o filme é bom. Tem que ver o filme porque são com mulheres. É mais ou menos, eu usei esse exemplo, é mais ou menos como a arte na União Soviética, que é uma arte que não serviu para nada, os regimes comunistas é uma arte muito ruim, porque ela é uma arte de propaganda panfletária que não tem um sentido artístico relevante. Ela está lá por ser um panfleto. Olha, veja o trabalhador das ferrovias. E não era um quadro bom, não era uma peça boa, era só uma peça que dizia que o trabalhador era um... Essa polarização de gênero, essa legislação que é uma legislação sexista aos meus modestos olhos. Comparativamente com a Espanha, por exemplo, na Espanha tem a lei Maria da Penha deles, só que a lei Maria da Penha deles não é a Maria, é uma lei para ambos os gêneros. Qualquer membro do casal que sofrer demagreção poderá pedir uma medida protetiva. Existe, pelo menos no texto legal, na Espanha, um tratamento igualitário de gênero, no Brasil não. Essa questão, a jurisprudência das horas de família, assim vai, elas não estariam alimentando alguns movimentos? Eu gostaria que tu falasse, se tu explicasse um pouco sobre o movimento Midtown e a Red Pill, se pudesse mencionar em poucas linhas o que é isso e o tamanho que esse movimento cultural está desenvolvendo. E os reflexos para a sociedade. O movimento, bom, eu não sou um pessoal dessa área vai dizer que fica muito incomodado quando falam deles, e eu não sou nenhum, um Red Pill nem um Midtown, mas o pessoal costuma dizer que o Midtown é uma espécie de, de, seria um homem seguindo o seu. O que significa Midtown? Men going their own way, que são homens indo pelo seu próprio caminho. Existem umas premissas básicas, não é um movimento, mas é a adesão a uma interpretação da realidade, que seria que o homem é visto como descartável, como o homem é visto como alguém que está para servir e que o homem nas relações, por conta do Estado, nas relações sociais, ele acaba perdendo e se espera que ele perca. É aquela coisa de que se diz assim, mas o verdadeiro homem, e aí vem uma frase abdica dos bens, o verdadeiro homem deixa o filho para a mulher, o verdadeiro homem deixa a casa e carro para a mulher e tal. E eles dizem, não, você tem que construir a sua vida de acordo com, é um pouco parecido com a ideia, não, eu não preciso ser dona de casa se eu sou mulher, eu faço o que eu quiser. O Midtown vai dizer, não, eu faço o que eu quiser, eu não tenho que ser um marido provedor, eu não tenho que casar com você. E como há leis hoje que me prejudicam, eu vou entrar num relacionamento, dizem eles, eu vou entrar num relacionamento e a chance desse relacionamento dar errado e eu não ter os meus filhos porque eu vou sofrer alienação parental e eu ainda vou talvez sofrer uma falsa denúncia que pode me prender, por exemplo, ou eu vou perder meus bens ou a vara de família, como tu dissesse, não vai julgar a minha capacidade de pagar a pensão, não vai julgar a minha capacidade de pagar a pensão inclusive para a mãe da criança, para a mulher, a pensão, eu vou acabar perdendo porque eu vou entrar em relacionamentos. Então, essas pessoas defendem que a percepção disso que eu acabei de descrever é tomar uma pílula vermelha. Existe aquela cena da Matrix, imagino que quem lembre, que oferece para o Neo no Matrix a pílula azul que ele volta para o mundo e não acontece nada e a pílula vermelha que ele vai saber a verdade, que ele vai conhecer a realidade. E essa, o conhecer a realidade é o que o pessoal diz que é conhecer as leis sexistas, essa interpretação do homem é tóxido. E isso não acaba prejudicando o próprio conceito de família, o próprio interesse das mulheres quando, é cada vez maior o número de homens que não querem manter uma relação séria com a mulher. Mas veja, essa é a versão identitária também do homem. Talvez os mais radicais digam é assim que tem que ser mesmo. Nem homens, nem as mulheres se relacionam mais, cada um no seu quadrado, porque o que tem acontecido é isso. E se alguém pesquisar vai ver que esses movimentos dos Estados Unidos e também no Brasil de MGTOW e de canais no YouTube e pessoas que falam sobre isso, tem milhões de seguidores, milhões de pessoas dizendo que estão seguindo esse caminho. E eu não critico as pessoas, eu entendo o ponto de vista deles porque os riscos, como eles dizem, são significativos. E como esse discurso de que o homem é tóxido, não, eu não quero saber se você vai ficar falando mal de mim, eu não quero nem conversar com você, eu vou viver a minha vida, é basicamente essa ideia. Eu vou ficar aqui para ouvir, que tudo que eu faço é errado. E aí, tem um pouco o discurso no direito de família, tu estava falando sobre as várias famílias, que é, se o pai pede para conviver, ele está querendo tirar a criança da mãe. Se ele não pede para conviver, então ele está abalando. Se ele pede para conviver muito, aí tem que ver se a convivência dele é qualitativa ou não, que é uma expressão que só se usa para paternidade. Mas, se ele tem uma convivência qualitativa, então é pai de self. Ele só está com a criança nos bons momentos. Há um discurso contraditório, realmente contraditório do ponto de vista lógico, que tem, há e não há ao mesmo tempo em relação à paternidade, que é enlouquecedor. um homem não consegue cumprir a obrigação, a exigência que é dada à paternidade nesse ambiente, porque não tem como. Se você quiser participar, você está errado. Se você não quiser participar, você está errado. Então fica essa coisa maluca, o pessoal diz, não, eu não vou participar disso, não vou ter filhos, não vou ter família, eu vou viver como um fantasma social. E tem reduzido os casamentos, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, como em outros países. A Coreia do Sul, hoje, tem um movimento masculino muito forte. E isso, claro, que é muito improvável que haja uma adesão a esse estilo de vida a ponto de comprometer a reprodução, a perpetuação da espécie, parece evidente. Mas o conceito de família pode ser danificado. E aí, que me parece um contrassenso, aqueles que defendem a família tradicional, talvez tenham de convidência a ver com um modelo muito diferente do modelo tradicional. Mas as mesmas pessoas que defendem a família tradicional acabam alimentando esse movimento. Não é isso que acontece? É, eu acho que é uma certa, eu acho que é um ponto que o Eli Vieira, por isso que eu quis ressaltar essa publicação dele, é o ponto que ele, que ele, que ele, que ele explicita no Twitter, que conservadores ingênuos, talvez não cientes dessa polarização e dessa radicalização, acabam apoiando, o governo, por exemplo, votou favoravelmente as alterações na lei de alienação parental. Tem votado favoravelmente uma série de leis que são claramente sexistas, que são, é uma interpretação da realidade que é de má vontade em relação aos homens, unidimensional, assim, o homem é, bom, te dou um exemplo cultural, o He-Man, saiu agora, acho que tu lembra, talvez, da tua infância, o He-Man, agora o He-Man, na nova série, ele morre e a heroína é uma mulher, porque tem que ser uma mulher, ele morre no começo, He-Man e não tem He-Man, né, porque todas, o super-homem foi estuprado na cadeia, há uma tentativa de, é, por muito tempo, então, o pessoal das HQs reclama muito disso, está falando muito desse progressismo, porque todos os símbolos de masculinidade estão sendo minados por conta, não, a gente precisa destruir a masculinidade tóxica, o super-homem é um símbolo porque ele é branco, porque ele é, imagina, ele é um alienígena, mas calhou de ser branco, e isso está em todos os lugares, parece uma ideia, é um papo de intelectual, de acadêmico, mas está na propaganda da Gillette, você consegue conceber uma propaganda que faz creme de barbear e lâmina de barbear dizendo que você, homem, é um deformado, tem problemas, tem que se, você consegue imaginar a Mary Kay dizendo que as mulheres têm que parar de fazer alienação parental, ou que elas têm que parar de engravidar, assim, de caras que não queriam ser pais, forçar a gravidez para ficar com o sujeito, você imagina uma marca de cosméticos fazendo esse discurso, por que que nós achamos aceitável isso, socialmente? Perfeito, Márcio, a gente está indo para o final do programa, mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para ouvir a tua opinião sobre o que que as pessoas poderiam fazer para abrir as suas cabeças e ajudar no processo de abertura das cabeças, abertura dos pensamentos, como é que tu sugere que se faça? A gente apontou muitos problemas, vamos ver quais são as soluções que tu sugere. Olha, eu diria o seguinte, primeiro reconhecer que isso está acontecendo, nós estamos vivendo essa radicalização do identitarismo, dessa noção dos povos, e a gente precisa romper com isso, homens e mulheres, existem homens tóxicos, existem mulheres tóxicas, eles são minoria, nós chegamos até aqui, conseguimos chegar até aqui com sete, oito, quase oito bilhões de pessoas, lá atrás, como muitos têm dito contra esse identitarismo, olha, o meu pai e a minha mãe batalharam, criaram seus filhos, eu estou aqui, meus avós e tal, a gente precisa reencontrar o equilíbrio de uma convivência pacífica em que não haja esses movimentos de separação, o identitarismo sempre leva à separação, à diferenciação, o identitarismo racial é uma coisa horrível, ele provocou o que provocou em Ruanda, em outros lugares, e esse identitarismo de gênero é horrível também, porque ele começa a criar, ele cria o migital, muitos migital, a gente percebe que é um sujeito romântico, queria casar e ter filhos que tinha uma família tradicional e viu que não conseguiu, então, me parece isso reconhecer e tentar socialmente lutar contra isso. Perfeito, perfeito. o assunto é muito bom, a pauta é muito instigante, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, Márcio, acho que a gente vai continuar num outro programa, porque nós não conseguimos encerrar, não conseguimos chegar nem na metade do que eu gostaria de ter debatido aqui contigo, mas, infelizmente, nós temos um limite de tempo. Considerações finais, por favor. Eu diria para as pessoas o seguinte, convidá-las para conhecer a campanha que a gente faz em relação à manutenção da lei de alienação parental, que é a lei fica. Basta pesquisar isso no Google. Hashtag a lei fica no Google. Procure isso que você vai encontrar, porque lá tem mais materiais, textos, vídeos, aqui a gente falou muito dessa questão mais intelectual, filosófica, mas o resultado prático disso é uma lei que exclui a paternidade, basicamente, a alteração que foi feita é tentar excluir o pai da vida das crianças. Perfeito, perfeito. Lembrando que o programa Saiba Direito é um patrocínio de Golden Imóveis aqui em Porto Alegre, soberana nos bairros nobres, telefone 51 372 2090. Se você pretende fazer reimplante capilar, clínica Peline 50, telefone 51 99181 3869. E se você for para a Serra, Gramado, Canelo, Caxias do Sul, Rede Sky de Hotéis. Muito obrigado para você que assistiu o programa. Se ouviu pela Rádio Armazém, aproveite e se inscreva lá no canal do YouTube, o canal Saiba Direito. Se você está assistindo já pelo canal Saiba Direito no YouTube, peço que você se inscreva e ajude a fortalecer esse vídeo. Comente e divulgue todos os demais vídeos que nós temos aqui no canal. Um grande abraço e muito obrigado. Márcio, um grande abraço e muito obrigado para ti também. e muito obrigado